Música Queridos amigos e irmãos, depois de termos celebrado ontem a festa da Epifania do Senhor, hoje, segunda-feira, 9 de janeiro, com a Igreja celebramos a festa do Batismo do Senhor. No Batismo de Jesus, nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projeto do Pai, Ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-se em promover-nos para que nós pudéssemos chegar à vida em plenitude. O evangelista Marcos apresenta o testemunho de João Batista sobre Jesus, definido como aquele que é mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar as correias das sandálias, e como aquele que deve batizar-vos no Espírito Santo. Tanto a fortaleza como o batismo no Espírito são marcas que caracterizam o Messias que Israel esperava. O testemunho de João não oferece dúvidas. Jesus é esse Messias anunciado pelos profetas que Deus vai enviar para libertar o seu povo e para lhe dar a vida definitiva. O testemunho de João irá logo ser confirmado pelo testemunho do próprio Deus, porque na cena do batismo, Marcos faz referência a uma voz vinda do céu que apresenta Jesus como o meu Filho muito amado. Esse Messias esperado é também o Filho amado de Deus, enviado aos homens para batizá-los no Espírito e para os inserir numa dinâmica de vida nova, a vida no Espírito. O testemunho de Deus é acompanhado por fatos estranhos, que no entanto devem ser entendidos em referência a fatos e símbolos do Antigo Testamento. O céu se abriu. A abertura do céu significa a união da terra e do céu. A imagem inspira-se, provavelmente, a passagem de Isaías, capítulo 63, versículo 19, onde o profeta pede a Deus que abra os céus e desça ao encontro do seu povo, refazendo acima essa relação que o pecado do povo interrompeu. Desta forma, o evangelista Marcos anuncia que a atividade de Jesus vai reconciliar o céu e a terra, vai refazer a comunhão entre Deus e os homens. E uma pergunta, por que é que Jesus quis ser batizado por João? Jesus necessitava de um batismo cujo significado primordial estava ligado à penitência, ao perdão dos pecados e à mudança de vida? Ao receber este batismo de penitência e de perdão dos pecados, do qual ele não precisava porque ele não conheceu o pecado, Jesus quis solidarizar-se com o homem limitado e pecador. Assumiu a sua condição, colocou-se ao lado dos homens para ajudá-los a sair dessa situação e para percorrer com eles o caminho da libertação, que é o caminho da vida plena. Esse era o projeto do Pai, que Jesus cumpriu integralmente. A cena do batismo de Jesus revela, portanto, essencialmente, que Jesus é o Filho de Deus, que o Pai envia ao mundo a fim de cumprir um projeto de libertação em favor dos homens. Como verdadeiro Filho, Ele obedece ao Pai e cumpre o plano salvador do Pai. Por isso, venha ao encontro dos homens, solidariza-se com eles, assume as suas fragilidades, caminha com eles, refaz a comunhão entre Deus e os homens, que o pecado havia interrompido, e conduz os homens ao encontro da vida em plenitude. Da atividade de Jesus, o Filho de Deus que cumpre a vontade do Pai, resultará uma nova criação, uma nova humanidade. No episódio do batismo, Jesus aparece como o Filho amado, que o Pai enviou ao encontro dos homens para libertá-los, para inseri-los numa dinâmica de comunhão e de vida nova. Nessa cena revela-se, portanto, a preocupação de Deus e o imenso amor que Ele nos dedica. É bonita esta história de um Deus que envia o próprio Filho ao mundo, que pede a esse Filho que se solidarize com nossas dores e limitações, e que através da ação do Filho reconcilia os homens consigo e faz com que eles possam alcançar a vida em plenitude. Aquilo que nos é pedido é que correspondamos ao amor do Pai, acolhendo a sua oferta de salvação e seguindo Jesus no amor, na entrega, no dom da vida. Ora, no dia do nosso batismo, nós nos comprometemos com esse projeto. Temos depois disso renovado diariamente o nosso compromisso e percorrido com coerência esse caminho que Jesus veio nos propor? No batismo, Jesus assume plenamente a sua condição de Filho, fazendo-se obediente ao Pai, cumprindo integralmente o projeto do Pai de dar vida ao homem. É esta mesma atitude de obediência radical, de entrega incondicional, de confiança absoluta que eu assumo na minha relação com Deus? O projeto de Deus é para mim mais importante que os meus próprios projetos pessoais ou do que os desafios que o mundo me faz? Eu, filho deste Deus, aceito ir ao encontro dos meus irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes a mão. Partilho a sorte dos pobres, dos sofredores, dos injustiçados, sofro na alma as suas dores, aceito identificar-me com eles e participar dos seus sofrimentos a fim de melhor os ajudar a conquistar a liberdade e a vida plena? não tenho medo de me sujar ao lado dos pecadores, dos marginalizados? Se isso contribuir para os promover e para lhes dar mais dignidade e mais esperança? no batismo, Jesus tomou consciência da sua missão, essa missão que o Pai lhe confiou e pela qual recebeu o Espírito. Logo depois do batismo, Jesus partiu em viagem pelos caminhos poerentos da Palestina para testemunhar o projeto do Pai. Eu, que no batismo aderi a Jesus e recebi o Espírito que me capacitou para a missão, tenho sido uma testemunha séria e comprometida desse programa em que Jesus se empenhou e pelo qual Ele deu a vida? Um tempo novo abre-se diante de nós. Jesus vai seguir com toda liberdade o caminho de Jerusalém e nós iremos acompanhar ao longo do ano litúrgico o seu ensino e redescobrir os sinais que Ele realiza. Fazendo memória dos batismos que a Igreja celebra e do nosso próprio batismo, somos convidados a seguir os passos de Jesus. Que Ele nos envolva no seu seguimento e nos leve a viver juntos como irmãos e que amemos tanto e tanto o nosso batismo ao ponto de nunca traí-lo, de nunca desprezá-lo, pensando que é possível outro batismo. Não é possível. A gente nasce para Deus uma única vez e é exatamente da Igreja Mãe que nós fomos gerados em Cristo Jesus. Por isso que cada um ame seu batismo, viva o seu batismo, dê testemunho do seu batismo aos irmãos. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.